Oi galera do quemacontece.com.br Eu sou Cláudia Leite Pelo balanço vocês estão percebendo que eu estou em alto mar Agora estou aqui na minha cabine E está começando a transmissão de tudo que está acontecendo aqui A cobertura completa do que rola de mais especial Neste navio Cláudia Leite a bordo pelo site da Quem Você fique ligado e acompanhe tudo Um beijo e um sorrisão